Esse sem sombra de dúvidas vai ser um dos vídeos mais loucos que eu já fiz em toda a minha vida Recentemente troquei de celular e comprei esse iPhone Pro Max 14 E o meu objetivo no vídeo de hoje vai ser comprar simplesmente todos os iPhones da loja Pra fazer essa missão muito louca a gente veio no shopping E mano, aqui tem uma loja que chama iPlay, que é uma loja revendedora da Apple Tô até com medo de ver a reação dos vendedores quando eu falar o que que eu quero fazer aqui dentro Um iPhone, ó, o 14 que é o mais novo, sai a partir de 9.500 reais e pode chegar até 15 mil reais Mas a minha ideia é comprar todos, não vou comprar 14, 13, vou comprar todo que é tipo de iPhone que tiver que eu quero comprar Irnaldinho, e aqueles computadores ali, você também não vai comprar não? Você fala os MacBooks? É, eu tô precisando de um novo Caraca, mas olha o preço, 30 mil reais Mas aí manda completamente o vídeo, aí deixa de ser comprando todos os iPhones da loja pra comprar a loja inteira, Thiago Tá, mas quando for os computadores eu quero ser o primeiro Thiago, a galera bateu mais de 100 mil likes nesse vídeo, eu penso num vídeo de comprar a loja inteira Eu quero só ver É só o iPhone que eu vou comprar, calma Ei moça Olá, tudo bem? Tudo bem? Como é que você chama? E Natália Natália, seguinte, quantos iPhones vocês tem no estoque dessa loja que é agora? Hum, eu vou ter que dar uma constada, um minutinho só Tá, tá, ela vai dar uma olhada no sistema, gente São 88 iPhones, de todos os modelos De todos? Todos Tipo, 14, 13, todos juntos dão 88 Exatamente Eu não sei nem quanto vai ficar essa conta, mas eu vou querer comprar todos Sério? É, eu vou querer comprar todos Vou pegar pra você agora, então Tá, obrigado Tô até com medo de ver essa conta, gente, meu Deus Olha o tanto de iPhone Bom, deu um total de 704 mil É quanto? 704 mil 704 mil reais de iPhone, meu Deus Quer parcelar? Parcela, Thiago, pago isso da vista? Não sei o que eu faço agora não, mano 704 mil, velho Eu vou, sei lá, passar direto Nossa senhora, gente Meu Deus, gente Nossa senhora, mano Vocês puderam me ajudar aqui, né, Thiago? Vai, vai, me dá uma sacola aí Tem umas duas aqui Tamo aqui Ai, calma Olha isso, mano O tanto de sacola de iPhone O que a gente acabou de fazer, velho? Mano, compramos simplesmente todos os iPhones da loja Praticamente 100 iPhones, galera Juro Eu não sei nem o que eu vou fazer com esse tanto de celular, velho Que loucura Coloquei todos os iPhones que a gente comprou na mesa, mano E olha isso Tem iPhone de todo tipo De todas as cores De todos os modelos que vocês imaginarem E, inclusive, Thiago Como você foi lá e me ajudou a segurar a sacola Escola o iPhone aí pra você Que? É sério? Pode pegar um Qualquer um Qualquer um Ai, meu Deus do céu, calma Eu quero... Tá, esse aqui, pode ser? Parabéns, Thiago Você acabou de ganhar um novo iPhone Ai, eu não acredito que eu ganhei um iPhone Eu tava precisando muito Obrigado, Renaldinho Foi o melhor vídeo que você fez nos últimos tempos Sinceramente, eu não faço ideia do que eu vou fazer com esse tanto de celular Larissa Oi Seguinte Quem mora com você na sua casa? Tem minha mãe Meu padrasto O que que é isso? Meu irmão Eu não moro comigo, mas tem meu namorado É mais um Dá pra eles de presente, tá? Fala que é um presentinho do canal pra eles Renaldo, você jogou um monte de iPhone na minha mão Eu tava precisando trocar o meu mesmo Mas pra todo mundo lá em casa? Aí tem cinco iPhones Você grava comigo há uns cinco anos? Vai, um iPhone pra cada ano que a gente grava junto, Lara Caraca, mano Eu nunca imaginei que eu fosse falar isso, mas... Renaldo, obrigado Você é o melhor chefe do mundo Nina O que que você tá fazendo aí? Trabalhando Quanto que é o mais um? Dez Parabéns, você ganhou um iPhone Sério? Sério Sério mesmo? Sério, eu tô te dando um iPhone Fico feliz demais, muito obrigada Já vou usar Tenho aqui nas minhas mãos mais um iPhone E esse aqui eu vou colocar dentro desse saquinho pra não molhar E vamos ver se as pessoas estão dispostas pra uma piscina de roupa e tudo pra ganhar esse celular novo aqui E aí, Luizinho E aí, mano? O que que é isso na sua mão? YouTube No celular? É, meu celular Um iPhone? O que que foi, Renaldo? O que você tá com essa câmera aí? Tô com um iPhone novo na minha mão, você quer? Aham, tá, que você vai me dar um iPhone Você quer ou não quer? Não, valeu, tô de boa Peraí, você tá realmente negando um iPhone novo de graça? Mano, dá pra alguém que realmente precise, eu já tenho um iPhone Você não quer mesmo? Não Tem certeza? Tenho, dá pra alguém que precisa, eu já tenho o meu, tá vendo que não? Então tá bom, já que você não quer esse aqui, eu vou fazer isso aqui com ele, tá? Se você não quiser, aí alguém talvez pegue depois, tá bom? Renaldo, o que que é isso? Você tá doido, mano? Um iPhone, você é maluco? Você é doido, mano? Vou jogar um iPhone dentro da piscina Mano, tem brincadeira que não é pra fazer não, mano Isso aqui é um iPhone de verdade? Sim Inclusive, como você é... Sim, pô O Simba quer um iPhone mais que eu, tá vendo? Agora isso aqui é meu também Isso, porque ele falou que não queria um iPhone novo Fala, Fernandão E aí, Naldão? O que você tá arrumando, mano? Tô aqui brincando com essa bolinha aqui É um presentinho pra você, véi Ih, lá vindo, ou seja, não é coisa boa O que é isso? Um iPhone, pô Ah, tá zoando É sério, pô? Você tava falando que queria um iPhone? Não Tá aí, mano Até ver se tem... Mentira, é isso aqui É aquele que dá choque Pô, tô dando um presente pro cara, ele não tá acreditando, mano É seu, mano Caramba, cara E de quebra, só pra acertar, ninguém mais ganhou Um bonezinho pra você poder usar ele sem fio, tá? É nóis, Fernandão Não, você tá zoando Se divirta, cara Não vou devolver É seu É sério? É seu Eu decidi fazer uma coisa diferente Eu vim pra porta de um supermercado bem movimentado aqui de Belo Horizonte E escrevi a seguinte placa Troca um iPhone por um pastel E um detalhe Um pastel a pessoa encontra dentro do próprio supermercado que eu tô na porta Vamos ver quem vai querer fazer essa troca Isso aí é verdade? Tô trocando pastel por iPhone Se você quiser Aí, ó Você me espera rapidinho se eu for ali? Só um pouquinho Vou ali pegar um pastel É mesmo? Você espera? Mesmo? Uai, se ninguém voltar antes, eu espero Só pra ela pedir A moça, eu acho que ela foi correndo pegar o pastel Duvido É um pastel É um pastel mesmo? Eu também duvido, cadê? Pera, pera, deixa eu ver o pastel primeiro, calma Claro Caraca Dá nem pra reclamar, pai Pera aí, ainda pegou três pastéis Pera aí Fala aí Pastelzinho Pastelzinho caro esse, hein? Obrigado, moço Eu que agradeço Tchau Tchau, tchau Agora pelo menos que eu tenho o lanchinho da tarde Deixa eu sentir agora fazer um desafio diferente Vem uma rua extremamente movimentada Que a placa que eu vou segurar agora é a seguinte Faça-me rir e ganhe um iPhone Você é sério mesmo? Se eu te fazer rir, eu te ganho o iPhone Mas tem que conseguir me fazer rir Pode ser qualquer piada, qualquer coisa Qualquer coisa Se eu sair conseguir tirar uma risada antes de mim, eu te dou um iPhone Ah, eu tenho uma boba em mente Mas você sabe como faz um omelete de chocolate? Eu já tô quase rindo, nem sei a piada Um omelete de chocolate? É, um omelete de chocolate É muito simples Vou pegar dois ovos de Páscoa Quebrar aí Que piada horrível Eu rir porque a piada é muito ruim Toma É sério mesmo? Como é que você chama? Otávio Otávio, o iPhone é seu, mano Valeu Posso levar mesmo? É seu, mano Valeu Parabéns, mano Eu rir de sem graça Porque a piada é muito ruim Mas eu tô rindo na piada até agora, velho Muito bom, mano Os próximos iPhones, a partir de agora Eu decidi vender por um preço extremamente barato Eu vou vender cada iPhone por simplesmente um real Juro pra vocês, é tão barato, mano Que eu acho que a reação das pessoas vai ser a mesma Ninguém vai acreditar que eu tô vendendo um iPhone por um real Fui pra uma rua bem movimentada E a primeira pessoa que me viu Teve essa reação O que é isso, cara? Vendo um iPhone por um real? Quer comprar? Isso aí é caixinha vazia, não tem como É não, mano É, não tem como Tá falando sério mesmo? Sério mesmo Um real? Um real É uma pegadinha, tem alguma câmera aqui? Ó, pega aqui, ó Vem ver se é pegadinha O que é isso? É sério mesmo? É mesmo? Vai querer? Pô, vai, cú É mesmo? Sério Uhuhu Que é isso? Então valeu Tchau, não é isso Cara, ficou em choque Já consegui vender um iPhone Pô, mano Opa Um iPhonezinho não? Aí não Vendo um iPhone por um real? Um iPhonezinho um real Por que você tá vendendo um iPhone por um real? Tô, tô vendendo Tava com muito lá em casa Tô vendendo um realzinho Eu tenho aqui quatro reais É mesmo? É Pô, mano, mas não vai te fazer falta não? Acabei de vender pro maluco Ele achou que era trollagem Só escolher o modelo Um real é seu Eu quero todos Todos? É Tá, três reais Tem quatro aqui, pô Pode ficar com o teu, creio Não, tá doido É o real, mano Você tá falando sério mesmo? De passar a perna Não, tá aqui o troco Valeu, mano Caraca O cara limpou Todos os iPhones Que eu trouxe pra essa barraquinha Comprou todos, mano E assim, galera Sobraram vários iPhones E sinceramente Eu não sei o que eu vou fazer com eles Tô pensando seriamente Em dar eles Pra alguns inscritos Ou fazer algum tipo de desafio Se inscreva no canal Porque se eu vou fazer alguma coisa Com os inscritos Só quem tiver inscrito no canal Vai participar Enfim, é isso Quer mais um Lari? Eu quero Obrigada E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal E se inscreve no canal